Tá piscando, tá gravando. E aí galera, tudo bom com vocês? Tô fazendo hoje um motovlog pra falar sobre o valor da documentação da minha moto. Pra quem não sabe, eu tenho uma CG Titan, modelo 2018, só que o ano de fabricação dela é 17. Eu vou mostrar pra você, só pra quem não conhecer, ficar ciente. Essa é a Titan 2018, modelo, mas fabricação final de 2017. Então é isso, funciona assim. Eu preciso dar uma colinha aqui pra eu ver os preços, porque eu não gravei tudo de cor, não. É... Vamos ver se tá piscando, tá. É bem assim, ó. IPVA dessa moto, ele é calculado referente ao ano de fabricação. Então quer dizer, 2017, né? E... O IPVA dessa moto, ele saiu o valor de cento e... Eu vou arredondar aí, né? E na tela aí eu vou colocar o valor exato mesmo, com centavos e tudo. Mas eu vou arredondar falando aqui. É... Ele tá no valor de cento e noventa e quatro reais. Isso, eu posso parcelar em até três vezes de sessenta e quatro reais. É... Mas lembrando que... Se eu quisesse ter feito esse pagamento de uma vez à vista, Eu... Ele iria pra cento e oitenta e sete reais. Mas eu... Eu preferi dividir em três vezes, né? É baratinho, mas eu parcelei. Três vezes de sessenta e quatro. Eu acho que é sessenta e quatro e quarenta. Mas tá. Esse é o IPVA da Titan. Fabricação 2017. Modelo 2018. E também... Tem o... A taxa de licenciamento. Essa taxa de licenciamento minha, ainda não venceu. Ela vai vencer no dia primeiro de abril. Desse ano, dois mil e dezenove. Lembrando, galera, que eu tô falando desse ano, tá? A gente tá no ano dois mil e dezenove. Que eu tô postando esse vídeo. E... O licenciamento aqui em BH. Eu sou de BH, pra quem não sabe. É... Arredondando o valor, cento e dois reais. Cento e dois. Ok. E agora, o seguro obrigatório, que é o DPVAT. Pra quem não sabe, o seguro obrigatório, ele é pago junto com a primeira parcela do IPVA. Então, se a pessoa não pagar, na primeira parcela, é vigente do ano, né? Então, ela vai tá... Se não foi feito o pagamento, vai tá sem o seguro, né? Do ano até quando for ser feito o pagamento. E o pagamento da minha primeira parcela do IPVA foi no dia 16 de janeiro. Aí, depois, vem a outra dia 18 de fevereiro e a outra dia 18 de março. E o valor do DPVAT, que é o seguro obrigatório, tá em 80 reais. 80 reais e 11 centavos. Lembrando que os valores exatos eu vou fixar na tela aí pra vocês, galera. Então, é isso. Totalizando o valor de aproximadamente, na verdade, 375 reais. Galera, isso foi muito bom, porque nesse ano de 2019, teve a redução no valor do seguro obrigatório, que é o DPVAT. Ano passado, se eu não me engano, eu paguei 185. Esse ano já foi só 80, né? E, inclusive, reduziu bastante também pra veículo, pra carro, né? Então, é uma notícia boa. Isso quer dizer que não tá sendo muito usado o valor que é repassado pra seguro obrigatório. Que bom, né? Ele é pra cobrir vítimas de trânsito, indenizações e etc. Então, é isso, galera. 375 reais. Ano passado, eu paguei, se eu não me engano, em torno de 480, quase 500 reais. Foi um valor bem mais alto que esse ano. Mas isso porque diminuiu o valor do seguro obrigatório. O IPVA mudou pouca coisa, pouquíssima coisa. Se eu paguei 200 reais ano passado, esse ano tá 190, por aí. E tomara que continue, né? Ano que vem, 2020, reduzindo o valor do que der pra reduzir. No caso, foi o seguro obrigatório. Então, é isso, galera. Quem gostou, deixa o like. E não esquece de se inscrever no canal. E eu tô divulgando mais agora o meu Instagram. Me sigam lá. É AlexMotoVideo. Que tá no link na descrição desse vídeo. Então, é isso. Até a próxima. Valeu!